Olá pessoal, aqui é o Léo Denise Camargo, fundadora do grupo Doces e Salgados da NEO e hoje eu vim trazer mais uma receita maravilhosa pra vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer esse biscoito de polvilho mineiro, aquela delícia que todo mundo ama, tá bom? Ainda ensinando todas as técnicas pra não ter perigo de estourar, de como você fritar, vai aprender tudinho, tá? Olha que delícia, tá muito quente, acabou de sair, ele fica crocante, olha por fora, olha o barulhinho, né? E quando a gente corta no meio, ó, suculento, no meio com essa crocância toda por fora, é isso que a gente espera desse biscoito. Bora aprender? Bom, então vamos começar. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de milho, aquela farinha amarela, de milho flocada, eu vou colocar num bolo, tá? Em cima dessa farinha, eu vou vir com 250 gramas, ou ml, como eu preferir, de água fervendo, tá? Pra mim escaldar essa farinha, eu quero água fervendo, você tá vendo que tá saindo fumaça mesmo, né? Junto aqui, assim que eu escaldo essa farinha, nós vamos misturar uma colher de sopa de sal. Opa! E vou misturar aqui também, 200 ml, um copo, tipo americano, de óleo, óleo de soja. Realmente, gente, essa delícia é uma delícia, não é tão saudável. Não consome óleo, não gosta de óleo, ok. Essa é a forma de fazer, tá? Então, tô ensinando como se faz. E agora, eu vou vir aqui com 1 kg de polvilho azedo. Mas, Leodenice, pode ser o polvilho doce? Gente, polvilho azedo e polvilho doce são duas coisas diferentes, tá? Cada um dá uma textura, um resultado diferente. Pra essa receita aqui, eu tô utilizando o polvilho azedo, tá? Então, eu vou vir com o polvilho aqui e vou começar a fazer essa mistura, tá? Vai ser 1 kg de polvilho. Enquanto eu tô misturando esse polvilho aqui e os outros ingredientes, eu já posso ir deixando amornar no fogo. Mais uns 400, 500 ml de água pra gente dar ponto aqui nessa massa, tá? Com água morna. Por enquanto, eu tô pondo aqui a colher, tudo porque lembra que a gente colocou água fervendo. Então, essa mistura tá um pouco quente, né? Pra não cozinhar o meu ovo. Aqui, eu tenho dois ovos, tá? Deixa eu ver aí só a película. Vou colocar esses ovos, o restante do meu polvilho, e vou vir fazendo essa farofa. Gente, quer fazer menos quantidade? Divide essa receita por dois, tá? Ela dá uma boa quantidade de biscoitos. E agora, aqui, cuidado, em algumas cidades, o polvilho, ele vem com 500, tá? Gramas, então, esse aqui, no caso, tem 1 kg. Tá bom? Tá bom? Às vezes, você põe todos os ingredientes da receita, eu tenho uma amiga que já fez isso. Isso que eu ensinei. Na cidade dela, geralmente, os polvilhos são de meio quilo, né? E daí, colocou só. Agora aqui, tá pronto. É dar ponto com água, tá bom? Pegar a água morna pra gente dar o ponto. Agora, eu vou vindo com água morna. Agora, a gente tá pronto até formar uma massa lisa e homogênea, tá? Aqui, branquinha, que una tudo, todos esses ingredientes aqui. Olha como fica. Ela vai unindo, ó, e vira uma massa gostosa. É isso que a gente tem que fazer. Fica mais água. Essa água tá bem morrinha, pra facilitar. Não vou virar essa massa na mesa, porque não é uma massa fermentada que você tem a necessidade de sovar, tá? A textura dela fica diferente. Você tem que mesmo é unir e ela ficar uma massa super macia igual aqui, tá? Só pra misturar os ingredientes. Então, ainda tem uma parte, ó, aqui embaixo bem seca, né? Deixa eu ver com mais água. Isso. E aqui, provavelmente, já dá o nosso ponto. Muita gente tem medo de fazer esse biscoito. Pelo... Muitos casos de pessoas de queimadura, né? Na hora de fritar. Mas tudo tem um porquê. Tá? É a forma e a técnica correta de fazer. Hoje eu vou ensinar pra vocês um jeito que... Não espirra. Não tem perigo nenhum. Que isso é bem bacana. Quis mostrar nesse bó de vidro, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. É claro, né, gente? Na casa de vocês, pega uma bacia maior. Que vai dar um resultado mais rápido, né? Tá bom? Aqui já deu a... Só incorporar. Não tem muita experiência. Vai pôr no menos água, tá, gente? Isso aqui formou uma massa. Acabou essa parte seca de polvilho. É o que a gente está buscando. Aqui ainda, no fundo, pouquinha coisa. Lembre de limpar bem a bancada antes. Passar um alto 70. Que é assim, se cair um pedacinho... Igual cai aqui, se tá com o truco limpinho. Pra poder utilizar. Caso não tenha feito isso, dispensa. Olha que massa bonita. É isso aqui que eu quero. Uma massa. Essa massa aqui, eu posso fritar com bastante massa. Se eu quero deixar na geladeira pra fritar no outro dia. Sem problema nenhum. Ela só vai dar uma endurecida. Você vai ter que dar uma... Sovadinha de novo. Talvez umas gotinhas de água. Tá? E pode utilizar. Olha que massa linda. Não gruda. Não pega. Ó. Fica muito massa igual uma massinha de modelar. Tá? E nossa massa tá pronta. Agora eu vou ensinar pra vocês o porquê, né? Que ela não estoura e como frita. Vamos lá? Bom. Terminamos a massa. Eu tenho aqui uma frigideira com bastante óleo limpo, novo, tá? Sempre o óleo novinho pra essa preparação. E limpinho. Óleo frio. A panela desligada, óleo frio, totalmente frio. E aqui eu tenho a massa. Qual é o grande segredo? As pessoas vão fritar o biscoito e já vão colocar no óleo quente. Jamais. Biscoito de polvilho. A gente coloca no óleo frio. Por quê? Ele vai começar a ganhar temperatura, virar, fritar sozinho. E não ter o perigo de estourar. Então a gente faz os biscoitos. De acordo com o que você gosta. É isso mesmo. Pode parecer estranho, né? E coloca no óleo frio. Na frigideira. Tá aí o grande pulo do gato que ninguém ensina. O sucesso do biscoito. Quer fazer de outros formatos sem problema? Esse biscoito, ele vai... Depois que a gente enrolar e pôr ele ali, que a gente vai levar ele pra fritar. Ele vai fritar, crescer, virar de lado, tudo sozinho. Até o ponto. E trazendo zero perigo pra sua saúde. Cuidado porque, gente, é gravíssimo queimadura de biscoito de polvilho, tá? Ele estoura, ele pula. E pode provocar queimaduras de primeiro grau. Grandes. Daí tá aí a pergunta. Nossa, meu Deus, mas fritei uma vez e quero mais... É, precisa deixar o óleo esfriar. Tá? Vou colocar um pouco mais de óleo. Aqui, eu tô fritando numa frigideira pra vocês verem. Porém, você pode pegar, pegar uns panelões maiores, né? Aqueles panelões de alumínio grandes e colocar maior quantidade. Coloca o fundo só de óleo. Feito isso, pessoal, os biscoitos estão prontos. O óleo frio, eu vou pegar, vim comer a frigideira pro fogão. E agora eu vou ligar o fogo. Agora. E eles vão começar a fritar. Eu vou marcando o tempo e vou mostrando pra vocês. Eu vou mexer? Não. Não vou mexer, não vou fazer nada. Eles vão fritar sozinhos e eu vou mostrando. Essa massa aqui, ó, pessoal, tá bem macia, bem hidratada. Cobre bem, guarda e vai utilizando, tá? Se endurecer, daqui a pouco, se você quer fazer mais, põe mais um pouquinho de água, tá? Eu vou cobrir e pôr na geladeira. Já mostro pra vocês como vai ficar nosso biscoito. Vamos deixar ele fritando lá. Olha, aí já tá com cinco minutinhos que ele tá aí. Você vê, eu não fiz nada. Ele começa, ó, alguns já começaram a levantar, outros ainda não. Esquentar, eles vão se movimentando e é isso aí. Eu não vou fazer nada, tá? Não mexe, não precisa. Isso, ó, ele mesmo grita. Eu só mostrei pra vocês verem. Tá? Deixa ele aí. Vamos continuar fritando. Voltando já. Olha, pessoal, aqui tá com dez minutos que eles estão fritando, tá? Fritando não, porque a gente colocou no óleo frio, né? Que eles estão no fogo. Não se assustem que eles mesmos se viram sozinhos. Então, se você menos esperar, eles dão uma esticada na massa e ele vira de lado. Eu queria até que acontecesse agora, mas eles viraram todos de uma vez agora. Então, um pouquinho que vocês ficarem aqui, vocês vão ver como ele vai fritando. Vocês viram que ele aumenta considerável. Olha lá, viu? Ele virou sozinho. Eu dei uma mexidinha, ó. Só pra vocês verem, mas isso acontece sozinho, tá? Vocês viram que eu coloquei bem pouca quantidade, bem menos. Olha como eles crescem, né? Tá? O importante desse biscoito agora, ele já começou a fritar, já deve estar gostoso e tal. O que que é o importante dele? O ponto. Pra mim, o ponto é o crucial, que dá o sabor. Por quê? Se você deixar fritar pouco tempo, quando você tirar, ele vai dar uma murchada. Vai ficar parecendo aquele biscoito de queijo, um pão de queijo molinho. Sabe? Eu não acho que é isso que eu espero do biscoito de polvilho. O que que eu gosto do biscoito de polvilho? Que ele fique com uma crosta crocante. Que você come, ele faça creque em volta e no meio, viu? Como eles viram? Cresce, expande e vira, né? E não estoura. Feito da forma correta, igual eu ensinei com vocês. Pode ficar do lado do fogão que não tem perigo nenhum. Tá? Então, o que que a gente espera? Essa crosta crocante e no meio a suculência dele. E isso eu ganho com o quê? Com tempo de fritura. Não adianta. Eu vou deixar ele aqui até ele corar. Porque você vê, quando vira, ele fica bem branquinho. Aqui já tá mais amarelo, porque tá fora do fogo. Mas ele já vai virar, ó. E fica branquinho, tá vendo? Então, você tem que deixar um tempo bom pra formar essa crosta e no meio. Tem dúvida? Tira um, experimenta, vê se você gosta. Mas se tirar assim muito cedo, tipo agora, pode ser que ainda que ele muxe, tá? Às vezes também, ó, gente. Eu só, você viu que eu só, ó. Vou dar uma coisadinha pra ele virar. Porque eu coloquei, eles cresceram, né? De repente, a panela também, se você colocou muito e não tem força pra virar, só enfia com ele, igual eu fiz, que eles vão virar. Entendeu? Eu vou deixar, hein? Você viu como aquele lá do canto deu uma crescida de uma vez? Tá começando a querer ficar bom. É isso aí. O biscoito de polvilho, o segredo dele não é a massa. Não é, gente? É a técnica de fritura e a técnica de fazer. Tá? Vou deixar mais no fogo aqui, continuo marcando o tempo e já mostro pra vocês o final. Olha, pessoal. Aqui tá com 25 minutos, né? Da hora que a gente ligou o fogo. Ele realmente demora. Tá no ponto que eu gosto. Dá pra tirar um pouco antes? Dá. Tá? Aqui ele já vai tá cascudinho por fora e macio por dentro. Tá bom? Agora é só retirar, né? Em papel absorvente. Papelzinho toalha. Olha o óleo. É o que eu falei pra vocês, pessoal. Façam numa panelona grande, fechem. Mas que horário? Quem trabalha com venda em casa, isso, o vizinho. Você fala, ó, hoje quatro horas tem biscoito de polvilho quentinho. Chove de gente pra buscar. É barato, é prático. Você tem a massa ali na geladeira, vai fritando. É muito vendável, tá? É uma lucratividade muito boa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like. Se inscrevam no meu canal. Ative o sininho pra receber notificações. E até a próxima aula. Ative o sininho pra receber notificações. Ative o sininho pra receber notificações. Ative o sininho pra receber notificações. Ative o sininho pra receber notificações.